A CIDADE NO BRASIL 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 Você é minha filha Mas sempre tem feito o que te dá vontade Pensei que fosse me dar parabéns E não me fazer um sermão Eu desejo todo tipo de felicidade Aos dois Espero que saiba ser uma boa esposa Para o Fernando José E uma mãe para a filha da Rosalinda Tenho sido até agora Porque tentava conseguir algo Papai Tenho medo que quando tiver alcançado Tenha esquecido essa bondade E essa paciência que vem tendo até agora Eu não mereço que me julgue assim Te conheço, Vera Sei que você é ambiciosa Sei que vive para você E que não se importa com ninguém O Fernando José é um homem sensível Sentimental Uma garota como a Rosalinda Pode fazê-lo muito feliz Mas duvido que você consiga Porque não pode se comparar com ela Para de falar da Rosalinda Fernando José vai ser meu marido E eu não quero que a sombra dela Se intrometa entre nós dois Não é uma sombra É uma doce lembrança na vida dele Que não creio que você Possa destruir jamais Fernando José vai me amar Mais do que amor, Rosalinda Eu te juro Realmente quem sou eu? Por que se apagaram minhas lembranças? Por que não posso recordar? Quem sou minha virgem santa? Minha virgenzinha, por favor Quem sou eu? Bom dia, senhorita Já quer tomar seu café? Não, socorro E o Alex? Já foi? Pois então Eu vou sozinha Aonde vai? De repente Sentiu uma necessidade De ir à igreja Mas Senhorita 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 Caramba Falta muito pouco Aqui está o seu, Zaira E eu já vou trazer o seu, Assunção Filhinha Para que está desperdiçando Convites com nós duas? A Zaira tem razão Nós duas De qualquer maneira Estamos convidadas E não perdemos Esse casamento Por nada no mundo Eu quero que guardem de lembrança E se depois te fizer falta? Ah, vão sobrar muitos Não vamos convidar muita gente Fazem muito bem Depois Muita gente só está mais despesa É Ai, filhinha Já faz muito tempo Que eu me dei conta Do seu sentimento Pelo Aníbal Ah, eu nunca imaginei Que fosse ser meu marido Eu estou tão feliz Eu só sinto que a Rosalinda Não esteja entre a gente Pobrezinha Se estivesse viva Estaria tão contente Em me ver feliz Minha Virgem Santa Como pude me esquecer Tanto tempo de você Mas já sabe Que essa minha cabeça Não funciona bem Precisava ver você Pra contar Minhas angústias Meus temores Ai, minha Virgem Minhas angústias 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 Por que você fez isso? E por que você toca essa música? Sabe que eu não gosto. Mas eu gosto. É uma melodia muito bonita. Mas te faz lembrar a Rosalinda. Quando vai deixar de pensar nela, Fernando José? Quando vai esquecer a Rosalinda? Uma esmola para um pobre homem que não come desde ontem. Eu não sustento vadios. Que velha desgraçada. Eu gosto que está cheio de dinheiro. Uma esmola. Ah, por fim te encontrei, Paloma. Desta vez você não vai me escapar. Não! Não! Vai! Ai amor, quédate muito dentro.